Fala meus amigos do Primo da Pecuária, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Aí ó, tamo chegando pra tomar um vídeo top pra vocês aí, ó Olha aí que maquinário aí, ó Aí ó, que dois homens bons de mexer Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo, e você? Joga, graças a Deus Qual é o nome do senhor? Rodrigo Rodrigo, estamos com quantos anos? Trinta e um Trinta e um Isso E tá firme na lida aí Estamos aí, né? Desde pequeno já tá junto com o pai aí Desde pequeno Desde pequeno comecei com ele Tô acompanhando até hoje, tô ajudando Aí que beleza Ó Bom Qual que é o nome do senhor? Jesus Ó Jesus, tá com quantos anos? Sessenta e cinco Sessenta e cinco E tá firme aí junto com o filho na lida aí Graças a Deus E já ensinou desde pequeno Desde sete anos eu tô ajudando eu Aí que beleza E combina bem, graças a Deus Graças a Deus Ó, aí é bom demais, né? É bom demais Vamos mostrar a lida pra eles aí Então vamos embora, né? Vamos embora Porque a coisa já começou cedo, né? Aí ó, que boizão bom, né? Aí ó, vacada, aí ó Rodrigo, você tá tratando do gadão aí? Ah, bora, eu vou tratar do maior tempo de vaca Só tem a mão Vamos recolher, eu tô comigo agora O que você tá dando pra elas aí? Vamos dar um silo Nação Cubar, couve de laranja Ah, entendi Aí no carro você enche os cor de silo com vontade Isso, né? Coloca três sacos pra dez vacas Três sacos pra dez vacas Dez vacas Bem cheio Ah, entendi Esse silo aí é o seis mesmo que produz aqui ou não? Isso A gente produz o milho e faz a cidade Ah, entendi Então o seis mesmo que produz Isso Então no caso já plantaram esse ano ou não? Não, tá preparando a ceia pra plantar Ah, vai plantar Pode Aí ó Acho que na maioria aí você faz uma ração com a soja Ah, acho que não é dar um fubazinho Fubal o seis mesmo que não aí também Então a maioria das coisas eles fazem aqui mesmo Aqui mesmo Igual vocês fizeram esse laje e o fubá também Também Você planta o milho e coi e depois faz fubá Vai fubá Ah Vou matar Aí pra você ver Aí a vaca vai lambir o coxo Ah, tá bom Da vaca tá igual o porco Aí É, a vaca da gosta Não dá pra ficar fechado pra cá daí Mostra um negócio interessante Pra vocês já viram isso aqui já ou não? Silagem Que é onde eu armazendo o silo, né? Até o nome silo eu acho que um pouco é por causa disso aqui, né? Por causa dos buracos, né? Aí pra você ver Faz quantos anos que tem esse silo aí? O primeiro silo que eu fiz aqui foi em 89 89 Aí ó Quantos carretos cabem dentro? Cabe oito carretos a cada um Oito carretos a cada um Eles tem seis Seis metros de fundura Aí pra você ver Só que eles é mais fino, né? Ah, entendi E aí Perde menos tato que a trincheira, não perde? Perde menos tato É mais fácil Mais difícil num ponto E mais fácil no outro Porque esse É mais fácil você cobrir Ah, entendi Mas eu faço na trincheira Aqui num carro Aqui Eu faço lá na roça Porque eu vou puxando e jogando aqui Ah, daí vocês vão tirando É Porque esse aqui mesmo Antes nós puxou pra cá Não vai Antes nós puxamos pra cá Tem sete carretos aqui Sete carretos É Agora acabou Mais sete lá E põe dentro E do jeito aqui não perde Coberto, não moia E depois vai puxar todo dia longe Ah, tá certo mesmo É, galera Isso aí é coisa que vocês não vão ver mais Quais Dois filão aí, ó E tá em funcionamento Esse que é o mais bonito ainda, né Tá funcionando, hein Tá usando Deus quiser Aí, ó Aí, galera Escuta o barulhinho do bairro, ó Mas quantos anos você já tira leite, então, pai? Ah, eu comecei com uns dez Já tirava, já? Já, mas aí Comecei a ajudar pra valer dos quinze em diante Porque eu ir pra escola Ah, entendi Eu tirava mais de meia-dia pra tarde Eu meia-dia eu não tirava Ah Eu saí e eu continuei Aí não tô Não tirava direto Aí, você vê Agora o senhor vai fazer quantos anos que tira leite? É, rapaz, faz muitos anos Aqui faz quarenta anos Quarenta e um Quarenta e um que você tira leite aqui Eu meia-dia na casa do meu pai Quando eu era menino Já tirava Já tirava, já? A vida inteira foi Então, você aprendeu a tirar com teu pai Eu aprendi a tirar com meu pai Depois, vim pra cá Casei Aí, continuei Continua no ramo também Pode ver Então, amanhã Que o senhor já tá treinado Díssimo Ah Já tá cansado Vocês levantavam que hora Pra tirar leite? Aqui em casa agora A gente levanta assim É Quanto tá mais pouco leite Mais tarde Mais tarde um pouco Quando é mais leite Ela é mais cedo Pode cê ver E vem passando Geração em geração Igual cê aprendeu com teu pai Os rapazinho teu aprendeu com cê E vai indo, né? Aí é bom, né? Espero que o filho dele continue também Aí tem o menino também? Não, vai indo Vai vim? Tá chegando Aí, que beleza Ah, vai aprender, véi Vai aprender Crescendo ali Daí Não tem como não gostar, né? Sim A criançada A criançada gosta da roça É que muitos não tem a verdade De criar na roça, né? Às vezes falta oportunidade É, mas Igual isso Crescer junto aí Vai embora Ah, vai embora Aí o bardão Vai embora O ladãozão já vai enchendo Nossa, meu Deus E aí no cláus Cês deixam um leite do Zerrinho Deixa Quando eu não rir Não é arco em peixe Ah, entendi Pra criar bem Pra criar bem Ó E bonito de rir, né? Leitinho Derramando lá Faz até barulho no fundo do bairro, né? Ah Mas não é brinquedo não Quarenta anos no ramo Mas é bastante tempo, né? É bastante tempo Então Já viu Já viu de tudo na coisa Nossa E sai escumadinha Sai escumadinha E o boizão Só estamos errados No meio giro mesmo, né? Sorte As vacas também Já tem um pouco As vacas também Já tem um pouco de sangue, né? É Tá bonita pro Zerrado Olha que tamanho De bezerra Os Zerrado cês vendem Ou cês seguram também Não, vende Vende também Pode que o irmão Ficar o portinho Muito bem Ah, já vai embora daí Vai, boa Já amassa no pé da vaca Isso aí Mansa o gado Na regra, né? Costume, né? Já acostume Dei de pequenininho Já É Só Ó, quando fica meio grande Aí cê marra na É, aí cê marra assim Porque aí cê tá maior E se você grudou a vaca Ah, entendi O agnomo já é bonito, né? Os peitão preto, ó Ó Ó O carraboca No carro cês tira cedo, tarde? Não, tira só cedo Tira só cedo É, aí cê tira 11 horas cê mistura as vacas de globo, irmão, uma vez Ah, deixa eu mamar um pouco Ah, deixa eu mamar um pouco Um pouco, 11 horas cê fecha de novo Eles mamam Aí cê solta as vacas que passam Aí só no outro dia cedo Ah, entendi Aí o que eles falam que é apartar Apartar as vacas Aí cês apartam Apartam Ah, entendi Tira só o leite cedo Até no outro dia Aí é pouco, né? Ah, entendi Aí dá uma mamada no meio do dia É, aí tem 11 horas Aí cê fecha de novo Eles mamam Aí só no outro dia Ah Aí tem E aí no carro cês vão trabalhar na propriedade aí Vai É fazer as coisas Vamos arrumar seco Vamos arrumar pasto Tem as coisas que fazerem Pronto meio Isso E na hora de coer o meio cês mesmo coi Ou arrumar o maquinário de fora? A gente não tem o maquinário pra coer o milho Ah, mas pra plantar cês tem? Não A gente só faz a terra Tem que ter o trator, o arado e a grade Ah, entendi Aí a plantadeira A plantadeira A ensiladeira pra cortar o milho Aí o de fora Aí o de colhadeira pra coer o grão Aí tem que ser de fora Não, a gente não tem Ah, mas eu tava assim Vendo por aqui O plantou pouco mais esse ano, né? Ah, o ano passado O plantou bastante Que o preço tava bom É Plantou bastante com o insumo caro Na colheita baixou bastante Muita gente Não quis plantar esse ano Não quis, né? O que eu tava vendo aí Tem bastante terra vazia aí Que é acostumado a plantar, né? Muita gente plantou ano passado Esse ano não vai plantar É Minha vaca fica quietinha Pra você nem marrar o pescoço Mancinho Pra vocês entenderem Extrato das vacas Fechada e tira o leite no currar aqui O lanche, né? Ei, mas o negócio bonito demais, né? E outro daqui um tempo Não vai ver mais negócio na mão, né? Não Não é mesmo? A maioria, todo mundo Tem ordem É É É só o pessoal mais Que gosta mesmo Tira na mão ainda, né? Quem tem um gado de leite puro Dá mais leite Tem que ter ordem Que aí tem que dar mais leite Demora mais tirar Demora mais tirar, né? Agora aqui a zoca dá um pouco de leite Você deixa, cria os vizinhos E não é tanto mais de leite Entendi É um gado Mais pra leite Mais puxado no leite Ah, entendi É um gado mais É Mestivo Isso Você tira o leite E cria o vizinho É E no caso aqui Vocês põem só o giro Só, no caso É giro ou põem lenóide Neloide também? Não, mas é o giro Que é um gado mais carmo? Ah, sim O melóide é um pouco mais Bústico, né? Então, aqui o giro Você colocou o melóide E eu disse Eu não consigo Você tirar o pão de leite Ah, entendi Você consegue Você pega Dá uma selecionada Você pega Não, se alguma Você vê Pode dar uma nota boa Aí você segura 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 Agora o melóide não é de leite É mais forte Ah, entendi Aí se for pôndo Aí você não consegue Pegar mais nenhum Não, aí você vai ter que Comprar Pão de leite Ah, entendi Vocês estão com quanto Da vaca Aqui hoje Tirando leite De quanto Da vaca Ah, rapaz Aqui deve ter umas 20 Umas 20 Umas 20 Aí você que beleza Só que tem vaca Que tá dando mais leite Vamos dar menos Que Desmamando Desmamando Desia mais velho Ah, entendi Então tá Igualzinho Não Olha que vaca Olha preto Bonito Ih, ó Essa aí é bonitona É no vinho Não Não, você já é vaca Já é vaca Já é vaca já? Tirando 4 cri 4 cri 4 cri Ô, Rodrigo No caso Aí a vaca Você segura Até quantas cri Aí na propriedade Ah, rapaz Você segura 5, 6 Depende Depende da vaca É Se a vaca for boa Segura mais É, se as Às vezes vai ficando Mais de idade Não compensa você ter Porque aí às vezes Consegue Acontece Descar Aí Às vezes Fica doente Então aí você tem que Você descarta Mais um pouco Ah, entendi Aí você vende As mais velhas Vai deixar As mais novidas No lugar Ah, então Sempre vocês tem As novidas Então pra pôr No lugar das vacas Ah, tá certo Vai ficar na idade Você descarta As mais velhas E deixa As novidas No lugar Pra você Continuar O guardão Já tá enchendo De novo Oh, beleza Ó, que bonito Aí, ó Vocês tem Na pie aí também Tem Nascer que vocês Trata da pie não Então Agora Tão Pode cortar Ah Começar agora Aí no período Da chuva Vai brotar Você vai cortando Ah, entendi Aí vocês misturam Com o silo Misturam com o silo Então não Farta trata Não Sempre tem Ah, bom demais Essa vaquinha Ó, essa vaquinha É boa Essa Ó Encheu o bardão Já mais Mais um Já foi Mas E pra vocês Saberem Que elas Que já tirou É só Tá com bezerro Né É E quando Ver Já sabe Que já tirou Que não tirou Uma Uma que leitinha Tem um leitinho Desse que vale a pena Também Qualidade boa Né Tem que ser bem tirado Cuidadinho Porque muita gente Vai beber Você não pode Vender Uma coisa Ruim Não É uma E no caso Que o avacado Fica no pasto Também É um leite Mais orgânico Também Não é muita Não Não tem muito Aqui Você dá ração Nossa Coisado Né Mas no pasto E o silo Você viu A gente Colocando Tá certo Né Aí eu vou Buscar um cafezinho O povo mineiro Não tá em preso Né Zero na rega Aí eu vou Buscar um cafezinho Poupa um Alembanha Aí eu vou Tomar um cafezinho Aí Aí ó Que chique Tô gravando O vídeo Tô fazendo Batrima Que eu tô engordando Em todo lugar Que eu vou Como Bebe Aí ó Vamos beber Um cafezinho Na hora Galera Ó Esse lote Aí já Tá finalizado É Bizerrada Já sabe Já que Não vai embora Já vai ficando E agora No viado Novi Toda Banda de forma Bonitona E aí galera Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês As ovelhas Vai mostrar pra nós Quando tá pra nós E vamos ver um pouco Das ovelhas Joga o verrado Bonito Propriedade Que tem bastante Coito Tem ovelha Tem porco Aí ó A vaca Tá limpando O coxa Tão tirando Leite Da última remessa Agora No viado Mais nova Vai enfiando Vai subindo Esse aí já tá cheio Ah Tem que esperar Baixar a escuma É Aí você acaba de encher o outro Pá É Com preta Tá faltando Aí depois você mede Ó Sobre Ah Leiteiro passa que hora? Ah vai varia 10, 9 horas Já passou Já passou daí Ah o carrão tá aí Pá Ah Leve de um em um Tá certo Já vai levando leite Lá agora Pra pôr na estrada Pro Leiteiro pegar Aí eu tô marcando Leite de hoje Aí já deixa Lá no latão O quanto deu Isso Você marca aqui E faz a notinha Deixa o leiteiro pegar também Ah entendi Aí você tem Marcado aqui Ele tem marcado lá também Isso aí Chega num ponto Aí você Ele Paga pro laticínio Pede Você faz a conta De quantos litros dele Manda pra ele Laticínio te paga Ah entendi Aí já vai pro Péuzinho aí Pra ele coisar Hoje no caso Deu 84 84 litros Isso Ah Aí já vai no latão Lá Ele confera Lá E É o vacona Correteiro Vem vindo Nos camas Uma viagem Aí ó Aí ó Por hoje Essa parte Tá completada Graças a Deus Hoje Agora só amanhã Pra tirar de novo Mais tarde Mais tarde Tem que apertar Essa Mais tarde A porta Aí só amanhã Certinho Agora eu vou mostrar O carneiro Pra ele daqui a pouco Vamos Vamos mostrar o carneiro Que meu pai Pra ele Ó 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 Aí ó Tinha Tocado Isso pra não ir Vê Mas Tinha escapado Vê Aí que monte Ó Que coisa Bonita Ó Ó Ó Já foi Direto na porteira Malandrada Lá Ó Ó E eles andam só de banda Onde passa um Passa tudo Ah é Aí não fica um Para trás do outro O cachorro mata por isso Porque o cachorro Aparta um E apartou um E não tá em defesa Nenhum Ah Aí vai embora os outros Vai embora os outros O cachorro mata uma hora Já matou bastante Ah já matou aí Aí agora Você não deixa o surto mais Não Toda vida Pode fechar De dia Mata de dia Mata de dia Olha pra você ver Agora vou perguntar pro senhor Fica de pegar isso no fundo Ou vocês vêm pra cá Aí mesmo Agora vou ficar aqui Daí eu vou conversar com o senhor Daí eu peguei isso no fundo É carneiro que chama Como é que chama Ou oveia É oveia É carneiro Ah é tudo o mesmo nome É tudo o mesmo nome Faz quanto tempo Que você tem isso aí Rapaz eu tenho Cinquenta anos Mas desde menino Desde menino Eu tenho carneiro Então faz tempo Então faz tempo então Faz muito tempo Eu sei que arrumou Ou teu pai que arrumou Meu pai comprou um casalzinho de carneiro Pra mim Eu era menino Aí comprou pra você Comprou pra mim E pro meu irmão Lá na casa dele Ela tinha Era parte porco E não criou bem Aí eu trouxe aqui Pra casa da minha avó Ah entendi Foi ficando aí Foi dito não acabou mais Não, não mais acabou Mas lá O senhor falou Que lá no começo O senhor chegou a vender Lã As coisas E não vendeu nada No começo Cortava a lã Primeiro você lavava Ele certinho Antes de cortar a lã Dava banhe Dava um banhe Deixava a lã branquinha Você cortava Levava Tinha O pessoal que fazia coberta Ah comprava E eu mandava fazer Até cheguei a mandar fazer Mesmo aqui em Congonhal Pra Baixão Lá naquele bairro Do Coitinho Tinha uma fazedeira Lá eu levava lá Com meu pai E elas fazia Fazia coberta Fazia coberta E depois elas largou mão Ficaram velha E Foi acabando Foi acabando O isso não existe mais O negócio que fazia coberta Chamava tchau Ah De pau Era tipo dessas máquinas De que De tecer De tecer hoje Ah Mas era tudo manual Manual Ela fazia o fio na mão Você chegou a fazer coberta Não dão Cheguei a fazer Olha pra você ver Chique Eu disse que é quente Tinha coberta É áspera É áspera É mais áspera Ah Ninguém tolera não Então hoje no caso O senhor não vende mais lá Não Hoje eu corto Só pra aliviar Pra aliviar isso Nem lavar Não lava mais Não lava mais Então hoje é mais É pra boniteza aí Vai ficar aí Enquanto eu te ver aqui Acho que é de vontade Ah o senhor não capa com isso Não Não tem dor Ah criou amor mesmo Desenquanto eu vendo um pouco Pra ficar mais pouco Ah entendi Então se o cara quiser comprar Assim você vende um ou outro Vendo Vendo um ou dois Mas acabar com tudo não Não Tá certo Tá certo E é bonito mesmo Eu vou mostrar E aí são de chifrudo O senhor falou que essa raça aí É a raça de lã mesmo É de lã Que agora já tem outras raças Esse aí não tem nenhuma mistura Se eu colocar um carneiro que tenha sem lã Vai sair lã e pelo Então fica feio Fica feio Esse é só de lã Só de lã Ah que chique Tem até um chiotinho no meio né Tem Olha Cadê o pequenininho Olha lá o pequenininho Olha E eles cortam tudo né Se um correr o outro corta também Esse não é mostro o pequenininho É esse pequenininho Ali pequenininha Belezinha Está sujo O mais bonito o pequenininho Bonitinho Olha Olha A criançada da viva vai adorar isso aí Olha Olha que chique Bé Quantos meses vai para as parias? Cinco meses Cinco meses? É Cinco meses nos dias Mas então a minha está rapidinha É Quando ele mama até bem grande Ah demora para desmamar Isso aí não desmama né Fica aí com a natureza Ah entendi O senhor não Não intervém não Não intervém Deixa a vontade deles Acho que enquanto a mãe aceita Eles estão mamando Aí a hora que a mãe mesmo Vê que não Não dá mais jeito Ela desmama Tá certo Ou mais bonito Mais bonito né E é difícil ver isso aí Por aqui quase não vê mais Ué Tamanho difícil E eles são manso né Eles são manso Eles assustaram no começo um pouquinho Que é um velho costume É Ué Esse aqui Você falou que o O que tem o chifre grande é macho É A fêmea não sai Fica só enjoinha Ah entendi E eles brigam não Nossa Briga demais Olha que chique Bonito é Bonito é Bonito demais mesmo Chique mais chique Até eu estava conversando Aqui Eu vi as que Quando a gente Na bíblia tem muito Fala de ouveio E é isso aí né É isso aí Cordeiro né Só tinha ovelha né E rebanho grandão né Rebanho grandão Eles iam Aonde tinha capim Eles estavam levando É E até o negócio Que fala de pastor É isso aí né É pastor Então Quem cuidava das ovelhas Eles chamavam de pastor né De pastor né Quem cuidava delas Pra não E aí no caso Até você estava falando aqui Que você fecha elas de noite né É pode fechar Porque o cachorro pegar mata elas né Porque o cachorro pegar mata elas né Porque o bicho Que atacar mata Mata elas Principalmente o cachorro É perseguido o cachorro Ah entendi E elas são Porque aqui em casa É o clima Eu arranjo o cachorro Só quando é fiotinho Pra criar junto Pra não pegar elas Pra não pegar elas Pra parecer estranho Pega elas Porque elas são pequenininhas né E correm né Então A presa correu Aí o Corre atrás Acho que está correndo deles Correndo deles É verdade Pra você ver Então aí pessoal Quando a bíblia fala Muito de pastor De ovelha A ovelha é isso aí né O cordeiro Tinha muito isso aí né Muito Ainda tem ainda Tem uma região Tem bastante ainda É Ah por aqui É só mais o senhor mesmo né Aí Mas é bonito demais A criançada vê isso aí E acha bonito demais Cria porco também né Cria porco também né Não Ah você já criou bastante Agora diminuiu um pouco Agora para Embora só para despesas Ah mais só para despesas Aí tem um cachaça Aí Olha só isso aí Aí o agona Correndo aí Oh Mas grandão é Esse aí é cachaça É cachaça Reprodutor no caso É Mas a Força que estava criando Então Ela machucou Ou matava Ah não é possível Agora tem uma outra Que raça que é Que esse reprodutor aí Ah é É meio comum Ah é meio cruzado Não é puro não 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 é Tamanho de cachaça O mais bonito que está Mas aí Vai ter um pouco de sangue De algum Porcão grande né Aí olha Aqui é Aqui é onde que as pare É Nossa Os dentão aqui Fica até desmamar Ah é É você que fez aí Eu que fiz Aí tem que ter desmamar Mas aí lá atrás Você fecha lá Para ela não sair Fecha não sair Aqui tem o coxo Que ela bebe água E o pão e trota E ela não mata E daí não mata o leitão Não mata E funciona mesmo ou não Funciona Quando o leitão está bem novinho Você ainda tem que chegar Umas três noites E Senão não é as deitadas São pesadas As forras ficam grandes Né A deita sim Então vem da bobina Ah entendi Se alguém fica esperto Você põe uma lâmpada Para clarear E aquecer Ah entendi Aí no caso Foi o cara A turma machucou A que você tinha Eu sortei ela Para desmamosar Então E deixei ela Sorte Para ir amanhã Ou aparte Ela deitou De bosta E tal Você deitou Aqui As costas Delas Foi debaixo A tabla Foi levantar Quebrou Nossa Ah você ia tirar Ela daqui Eu ia tirar Daqui Ia ficar só Deitando Aí no caso As duas Que você vai Deixar agora Deixar Mas boa Os irmãos Ah tem Tá tudo capado Desse Esse é o irmão Dos outros Lá Olha Os povos Do senhor Aí é bom de raça Bom de tamanho Mas eu acho que Chegou a criar Bastante Tem estrutura Mesmo Tô vendo Aí Três 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 Gaiolas Três E a Trazia Quantos Leitão Cada Porco Mais ou menos Dez Doze Diretão Aí beleza Chique Mas eu gostei De vir Ah O negocinho De É Bonito Aqui lá É irmão Também Mas ele sai Uma miúda Sempre Cria Uma pequenininha Sempre Cria Uma menor Aí Pra você ver Chique Demais Ei galera Só pra você ver Que vídeo Deão Bom Que ficou Agora Vamos agradecer Isso aqui Ô Rodrigo Obrigado Viu Obrigado Você Pra vir Aqui Na propriedade Nossa Conversar Com a gente E mostrar Um pouco Que a gente Faz É Isso aí Que é bonito Muito obrigado Deixar nozinho Obrigado Você Tá bom Deus abençoe Muito sucesso Aí pra você Viu Obrigado Obrigado Gostei Demais Isso aí Tem que cada vez Mostrar mais Essas histórias Bonitas É Uma coisa Sim Mas é Uma relíquia Que tem Hoje Mostramos As ovelhas Ali Muito obrigado Viu Vocês Fiquem com Deus Muito sucesso Aí galera Estamos terminando Deixa aquele like Se inscreve no canal Olha como é bonito As ovelhas O gadão Esqueci de falar o nome do bairro Estamos aqui no bairro dos Moreira Borda da Mata Até mais Fica todo mundo com Deus